E agora vamos até o bairro América, hoje de manhã, não é? Um elemento foi baleado e outro foi a óbito. Entre briga de gangue aí, aí é acerto de conta, viu dona Lígia? Não tenho nem dúvida. Tem um aí baleado e outro foi a óbito. Tá aí, ali próximo à rodoviária nova, ali de noite, durante o dia, eles ficam andando ali atrás de droga, no tráfico violento ali, nas proximidades, em frente à rodoviária nova, naquela parte alta, não é? Então tá aí, o final é esse aí, não tenho nem dúvida. O final é esse aí. A gente passa, às vezes fala, vai embora, vai embora, deixa eu fumar meu caquinho, a história é essa. Olha o final aí. O povo sabe que eu passo ali, ali, direto, à noite. Vira Brasil, Laporé, entra ali, ó, desço, vou para a rodoviária, entro naquele matagal, não é aquela Amazônia que tem ao lado do terminal da rodoviária nova, do novo terminal que tem ali, desativaram um que tá um matagal. Eu queria pedir ao prefeito, e o prefeito, manda a sua insurbe limpar lá, que tá uma vergonha aquilo ali, que tá servindo de abrigo para marginais, não é? Às vezes quando tem tentativa de estupro ali, homicídio, tudo ali naquele pedacinho daquele grande terminalzinho ali, que não serve para porcaria nenhuma. Antigamente tinha até uma feira das trocas, pelo menos tivinha deixado os caras, porque os caras limpavam ali, não é? Tá lá, uma vergonha. Vamos lá, dona Lídia.